Sua conta foi bloqueada com o código 408 e você não sabe o que significa esse bloqueio da sua conta Itaú? Então relaxa que nesse vídeo eu vou te explicar tudinho sobre esse código 408 do Itaú. Mas antes, rapidinho, aquele like e se inscreva no nosso canal, isso é muito importante pra nós, tá bom pessoal? Vamos lá, roda a vinheta! A abertura de conta corrente em qualquer instituição financeira é um contrato bilateral, onde os contratantes possuem direitos e obrigações reciprocamente. Por esse motivo, o banco pode cancelar ou bloquear sua conta a qualquer momento e deve deixar claro ao cliente o motivo que o levou a essa atitude. Em caso de cancelamento, a instituição financeira deve informar sua decisão ao correntista com pelo menos 30 dias de decedência. Entretanto, o bloqueio de conta pode correr a qualquer tempo, sem aviso prévio por diversos motivos. Atualmente, muitas contas do Banco Itaú vêm sendo bloqueadas com a informação de falha com seu gerente. Mencione o código 408. E até mesmo os gerentes não conseguem explicar o exato motivo. Então, a Atualizo decidiu fazer esse vídeo pra vocês. Bloqueio de conta código 408. O que significa? O código 408 é utilizado na indicação de bloqueio de conta quando a mesma tenha sido alvo de transações suspeitas ou demonstra evidências de fraude ou corrupção, que não deixa claro para o banco a origem lista do dinheiro movimentado. Ou seja, caso sua conta receba algum depósito ou transferência que o sistema julgue suspeito, sua conta pode ser bloqueada com base nesse código, o 408. Então, basicamente, é quando o banco desconfia de alguma coisa. Motivos do bloqueio por código 408. Toda sua movimentação bancária deve ser de acordo com a sua movimentação fiscal. O valor que transita em sua conta deve constar em sua documentação contábil, pois todas as movimentações que giram em uma conta corrente são informadas à Receita Federal, através do COE, sem a necessidade que o titular correntista autorize. Outro motivo que leva o bloqueio pelo código 408 são as altas movimentações em comum ou sem justificativa, principalmente quando nunca foram realizadas anteriormente, fugindo do perfil de utilização do correntista. O bloqueio também pode ser feito quando o cliente tenta realizar alguma transação considerada de risco, seja uma transferência enviada ou recebida de um para outra conta suspeita de fraude ou lavagem de dinheiro e etc. Tá bom, pessoal? Então, esses são os motivos que ocorrem. Dessa maneira, todo e qualquer tipo de movimentação que é avaliada com atitude suspeita gera bloqueio por motivo 408. E, consequentemente, você precisará dar explicações sobre a origem lícita do valor movimentado em sua conta corrente. Caso você possua uma conta em empresa jurídica, com um dos motivos para o bloqueio da conta pode ser diferença entre valores movimentados em conta e declarados também. Código 408. Como desbloquear sua conta Ao detectar, através dos canais de autotendimento aplicativo ou internetbank, que sua conta foi bloqueada através do aviso de transação não confirmada, procure o seu gerente, mencione o código 408, ou, por mesmo passo, será ir à sua agência. Infelizmente, é muito provável que você não consiga resolver nada por telefone. Entretanto, não custa nada entrar em contato com a central de atendimento. O telefone está impresso no seu cartão, na parte de trás. Você vai ter o telefone dar uma ligadinha. Caso não consiga resolver com o gerente, entre em contato com a inspetadoria, através de qualquer um dos seguintes canais. Central de atendimento 0800 732 0010 ou e-mail inspetoria arroba itau-unibanco.com.br Você também pode tentar resolver junto à ouvidoria dos bancos do telefone 0800 570 0011, todas as localidades, ou 0800 722 1722 deficientes auditivos, que está disponível de segunda a sexta, exceto os feriados, das nove da manhã às seis da tarde. Ou enviar uma mensagem através do site Itaú na aba Ouvidoria. Ouvidaria Itaú é um dos jeitos. Eu espero ter te ajudado a, principalmente, orientado sobre o problema do bloqueio do código 408 Itaú. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante para nós, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!